E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuamos com a nossa sériezinha maravilhosa de Cities Skylines aqui na nossa cidade de Crubatão E se vocês e senhores gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar para os seus amigos também que sejam demais mesmo aqui no canal E senhores, é o seguinte, estamos aqui depois de no último episódio a gente ter feito aqui a nossa primeira linha de monotrilho Que conecta todos os terminais aqui à nossa estação de trem aqui no nosso aeroporto internacional gigantesco aqui, certo? Ficou mais legal, funcionou muito bem, foi uma sugestão de vocês E não só isso, mas a gente também fez aqui um monte de ciclovia, a gente deu toda uma polida aqui na região Além de também ter expandido o transporte público, ter feito esse novo terminal aqui, né? Para a junção das linhas e tudo mais, para a ação de linha Então a gente conseguiu meio que construir um pouco mais de estrutura Principalmente, se você for pensar, para atender essa região aqui dos Ricão e também do aeroporto E especialmente na região dos Ricões, hoje a gente vai trabalhar nela Porque chegou o momento de a gente fazer nessa região aqui a nossa universidade, o novo campus, tá? Finalmente, então, a gente vai desembolar essa ideia aqui, já tem uns 2, 3 episódios que eu estou... Desde quando eu consegui isso aqui, na verdade, eu já estava comentando E realmente vai ser a melhor opção, tá? Aqui é uma regiãozinha bem interessante para a gente colocar uma universidade O acesso é bom, como a gente já falou várias vezes, não é à toa que a gente fez esse bairro aqui Além disso também, agora a gente tem transporte público, que vem para cá Porque agora a gente tem os busão, o que também já ajuda um bocado bom E não só isso, mas a demanda também por vagas aí de universidade E também de ensino médio fundamental está bem grande, tá? Então a gente também vai, provavelmente, construir um pequeno complexo educacional De ensino fundamental e médio dentro da universidade também, tá? Mas o que que acontece? Em relação aos alguns comentários que a galera disse no último episódio O primeiro deles aqui que eu achei pertinente de falar é o seguinte Eu gosto bastante de usar, quando eu estou jogando Cities Skylines, o mod que é o Metro Overall Esse Metro Overall, ele muda totalmente a maneira como os metrôs e os trens de metrôs funcionam De forma que você tem que construir uma garagem para que o trem saia dessa garagem E aí sim vai para as linhas atender as estações, os passageiros e tudo mais A questão é que o monotril não entra nesse Metro Overall, tá? E o monotril não precisa, não, de garagem, tá? Não tem garagem não, eu vi gente questionando Pô, cadê a garagem de monotrilho? Não tem, tá? Não tem garagem de monotrilho O monotrilho, a única coisa que você tem que fazer é vir aqui na linha de monotrilho, né? Obviamente E você pode adicionar ou remover veículos e eles spawnam na linha mesmo, tá? Seria interessante ter umas garagens de monotrilho Eu vou falar a verdade Seria bacana, daria até para a gente fazer aqui sem muitos problemas A gente poderia colocar aqui assim, no canto Ou aqui para frente, enfim Mas não tem não, tá? Então não tem por que a gente se preocupar com isso Só deixando bem claro Segundo ponto que eu queria dizer para vocês também, tá? O povo clama por uma aldeia de pescadores Já tem um tempo que eu estou comentando que eu quero fazer isso Provável que a gente vai fazer ela mais ou menos nessa região aqui Aí a galera falou Pô, mas está perto da usina nuclear, meu parça Bem, na verdade se eu pegar esse lado de cá Até que não está tão perto não Mas se eu pegar do lado de cá, aí o negócio é louco E pelo menos, teoricamente, a usina nuclear é para ser limpa A não ser que alguma coisa esteja muito errada E também tem a questão da temperatura da água aqui perto Mas aí a gente só faz o lado de cá Que dá de boa também, certo? Essa parte aqui seria a parte da pesca, né? Então a gente vai fazer Mas o foco não é hoje O foco que hoje é a universidade, tá? Acho que vai ser mais interessante para a gente Estou de longo prazo Mas os planos já estão aqui E outra questão também Que é uma dica bem pertinente, inclusive, tá? Inclusive eu já cheguei a falar um pouco mais Sobre a questão do aproveitamento das balsas, né? E não é à toa que a gente fez aí Esse sistema de balsas na cidade O problema é que o sistema de balsas Não chega nem perto da eficiência De um sistema de metrô, de trens ou de busão Mas definitivamente é um sistema Que dá para a gente utilizar muito bem aqui, tá? E já está funcionando Inclusive está funcionando bem, para falar a verdade Mas a dica que vocês me deram É justamente a gente fazer Uma interligação do sistema de balsas da cidade Com o aeroporto E está tranquilo para fazer isso, tá? Tem bastante costa aqui Daria para a gente fazer aqui no cantinho Ou aqui na frente aqui Enfim Vai fazer de N maneiras diferentes Além de que vocês também deram sugestões Da gente fazer um centro comercial aqui perto do aeroporto Muito semelhante, na verdade Com o outro aeroporto Que a gente fez um pequenino centro comercial aqui, né? Dá para fazer também, tá? Aqui no canto Dá para fazer uns shoppings a céu aberto Coisas do tipo assim Ficaria bem bacana, tá? Vamos analisar isso daí depois De qualquer forma, realmente expandir A questão das balsas E também construir portos de passageiro, tá? Que eu já cheguei até a comentar sobre Talvez tudo aí para colocar Até aqui nessa região mesmo Para ser bem sincero, tá? É uma boa É uma boa ideia Acho pertinente Então a gente vai dar uma olhada nisso depois Mas Bora para o foco aqui então Do episódio que vai ser a nossa universidade Qual universidade você vai construir aqui, Sr. Crass? Porque tem várias, né? Bem No caso aqui Eu quero construir justamente A de ciências, tá? Que no caso É Cadê, cadê, cadê? Essa daqui Não é? Exatamente É meio estranho Porque a primeira universidade que a gente fez É a faculdade de comércio A segunda É campus de humanas A terceira É só universidade mesmo Não tem um nome específico Mas é basicamente como se fosse licenciado A gente já comentou sobre isso, né? Mas a gente vai construir ela aqui então, tá? Obviamente que sim Como todas as outras, né? Eita, nós Uma cratera de tamanho 2.2 Estava perto de ocorrer Aonde? Tá Isso aqui só demonstra Que os desastres não foram embora, tá? Eles não existem Mas a questão é que Assim como essa universidade Essa daqui também tem que começar no nível 1 Só que como a gente também vai fazer um complexo de ensino médio e fundamental, né? Pra atender a demanda Daí a gente provavelmente vai ter bem mais estrutura do que uma universidade nível 1 padrão, tá? Então a gente já faz ele meio que umas diretrizes pra expandir e tal E tá aí a cratera, mano Realmente surgiu uma cratera Quase se pegou na ferrovia Mas foi bem longe da cidade E isso é um negócio complicado Porque quanto mais horizontal a sua cidade fica, né? Mais território, mais espaço terreno ela ocupa Tipo, a nossa cidade tá bem grande, mano Ela ocupa, tipo, uma porcentagem boa do mapa, pra falar a verdade O que me deixa bem feliz Eu gosto de ver essas cidades bem espalhadas, assim, horizontalmente, né? Bastante subúrbio e tal Mas enfim É... A maior chance desses desastres acontecerem dentro do território urbano, tá? Então é foda Porque a cidade vai crescendo e os desastres também vão rolando dentro dele Apesar de que os desastres não estão acontecendo com tanta frequência, sim Os que mais acontecem são incêndios Mas os incêndios estão até de boa agora, né? Estão até bem controláveis Mas enfim Vamos começar com essa parada, então Provavelmente a gente vai colocar a entrada da universidade aqui Nessa rotatória muito louca Deve ter uma trabalhada aqui e tal A gente já deve colocar o difícil administrativo mais ou menos por aqui E eu já vou criando meio que as alas aqui já da universidade Talvez eu faça meio que... Eu já tenho mais ou menos uma noção aqui, talvez De como é que eu vou seguir aqui as alas de estudo e tal Vai ficar bem legal E no caso do complexo de ensino, né? Ensino médio e ensino fundamental Eu vou fazer mais ou menos aqui embaixo Nessa região aqui, tá? Onde inclusive a gente já tem algumas escolas aqui, né? A gente já tem essa regiãozinha aqui Então meio que vai ser quase uma expansão desse complexo, né? Aqui pro lado de dentro Porém aqui, eu provavelmente vou utilizar outras estruturas de educação Não essa daqui, mas essa daqui Que apesar de ter em tese uma qualidade de ensino menor Tem mais quantidade Essa estrutura aqui, né? Mas eu acho que ela vai ficar mais com a cara da universidade Do que essas estruturas aqui Porque elas são bem arborizadas Elas são bem, bem, tipo Diferentonas, né? Em relação às estruturas da universidade Dá pra observar aí, né? Como é que é Parece aquelas Escola de rica europeia Que passa seriado de adolescente Mas de qualquer forma Vamos lá então Começar essa parada E vamos ver como é que vai ficar Bora lá E vamos ver como é 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 Senhores, temos aqui então a nossa universidade, o novo complexo educacional e, de brinde, a gente também fez uma estação de balsa e já já eu vou falar para vocês, né, porque essa estação de balsa surgiu aqui, tá? Bem, basicamente a gente fez então o nosso querido, nossa querida universidade, nosso novo campus, né? E dá para ver mais ou menos aí como é que eu fiz, chega até lembrar um pouquinho o plano piloto lá de Brasília, né, com duas asas assim, né, abrindo E na hora que eu bati o olho nesse lugar aqui eu já estava pensando em algo mais ou menos assim, eu até falei antes de fazer a timelapse, né? E, cara, ficou bem bacana, tá? A gente tem aqui então o prédio administrativo principal, eu optei por fazer esses caminhos normais ao invés dos caminhos enfeitados de universidade Porque eles ficam meio estranhos, tá vendo? Nos cruzamentos eles não ficam bem trabalhadinhos e tal, eu preferi usar o de cimento normal mesmo, tá? Mas basicamente a lógica aqui é que a gente tem um bloco de estudos do lado de cá com quatro estruturas, outro também aqui E os dormitórios ficam na parte de cima, inclusive eu tenho que colocar as vagas aqui nesse estacionamento, vou colocar logo mais Do lado a gente tem aqui, outro estacionamento eu tenho que colocar as vagas também E a gente tem aqui a nossa querida faculdade de direito, que inclusive eu acho que eles dão um bônus para algum setor da nossa cidade Deixa eu dar uma olhada aqui, uma conferida, porque eu tenho certeza que dá, tá? Os alunos ganham, o prédio de faculdade aumenta a atratividade do campus e requer uma área de campo da universidade Bem, está falando que só aumenta a atratividade, mas a taxa de crime e manutenção do departamento de polícia são reduzidas na cidade Ah, isso é maravilhoso, tá? Ainda mais esse esquema de redução aí, de manutenção dos prédios da polícia Pô, isso aí já me ajuda demais E realmente, ó, dá pra ver que a manutenção padrão era 560, caiu para 480 Isso na cidade inteira faz uma boa diferença, o orçamento aqui de segurança, né? Acabou que ele batia aí perto dos 30 mil, agora está 22 mil, muito bom Mas enfim, além disso daí também a gente colocou umas arvorezinhas bem legais, né? Eu estou agora trabalhando bastante com essas arvorezinhas coloridas, outros tipos de árvore Gostei bastante, depois que vocês falaram pra gente fazer aqui, eu coloquei aqui nessa avenida Agora eu estou usando bastante, curti E do lado de cá a gente já colocou a mesma coisa que a gente colocou do lado de cá Tanto pra ficar uma coisa simétrica, quanto também pra gente colocar mais uma faculdade exclusiva Tipo essa de direito, só que do lado de cá, tá? Então a gente vai colocar uma aqui depois também Seguindo aqui do outro lado Vocês podem ver que a gente tem uma ruazinha que passa aqui Essa ruazinha com certeza vai mudar várias vezes Porque a universidade ainda não está completa, nem perto disso na verdade Mas a gente tem então o nosso complexo aqui de educação Que basicamente é duas escolas de ensino médio e quatro escolas de ensino fundamental Pra dar uma variada eu não coloquei só a quadra de basquete, tá? Dessa vez eu coloquei também aqui a quadra de vôlei de praia E também o negócio de skate aqui Meu Deus, inclusive esse negócio de skate quando a gente chega perto A iluminação fica como? Meu amigo, tá forte, é o sol De qualquer forma, a gente tem aqui no finalzinho dessa rua aqui Que é sem saída um estacionamento E é isso, tá? Ficou bem compacto e ao mesmo tempo bem eficiente, tá? Bastante coisa E isso aqui vai atender uma galera gigantesca Inclusive, na parte de ensino fundamental a gente está até bem A gente está com mais de mil vagas a mais do que a gente precisa Agora, no ensino médio nem tanto, tá? No ensino médio eu estou precisando aí de construir várias escolas de ensino médio, tá? Mesmo eu construindo essas duas escolas que dão duas mil vagas, hein? Então é, bastante gente no ensino médio, né? E aqui na entrada a gente construiu do mesmo jeito lá de cá Até para ficar bonitinho, né? Então acabou virando um quadradinho assim Ficou bem legal E aí depois a gente fez também a nossa estação de balsa E cara, essa estação de balsa aqui, galera, é o seguinte Na hora que eu estava fazendo a universidade, os esquemas aqui e tudo mais Eu estava pensando Pô, principalmente depois que eu fiz esse esquema aqui do ensino médio Falei, pô, mano, é muita gente estudando aqui E essa região aqui deve ter, tipo, por dia A gente vai ter cerca de dois, três mil vindo para cá Todo dia, tá? Então eu falei Pô, esse ônibus aí, meu amigão Vai passar um aperto E realmente, cara, ele vai passar um aperto mesmo E para tentar dar uma suavizada nessa questão O que eu decidi fazer foi justamente O ponto de balsa aqui, tá? Que basicamente, então, ele vai concorrer com o ônibus, tá? E com isso, a gente vai conseguir ter dois modais conectando toda a cidade a essa ilha Lembrando que a balsa, ela vai até lá no soborbo e volta Ela tem duas linhas, né? Indo e voltando E já dá para ver mais ou menos aqui como é que faz, né? Agora eles passam por fora Antes eles passavam por dentro aqui E, bem, está funcionando já lindamente As duas linhas, uma ainda eu estou voltando Já estão passando por aqui Perfeito, tá? E a galera já tinha me dado essa dica nos comentários há muito tempo Desde quando eu, na verdade, há dois episódios atrás Dois ou três episódios atrás Quando a gente fez aqui esse condomínio, tá? Ela falou Pô, usa a balsa aí, meu amigão E, realmente, a galera está usando bastante, tá? Não tanto para sair, mas depende do horário também Mas bastante gente usando aqui E eu estou vendo bastante Dá para ver, né? O movimento aí andando E a galerinha saindo e entrando loucamente, né? Então, a gente tem mais um modal aí Conectando esse bairro aqui dos Ricão Até o resto do sistema de transporte público da cidade E com isso tudo aqui, então A gente já conseguiu resolver Uma boa parcela dos problemas de educação da cidade, tá? Inclusive, dá para ver aqui na universidade Que antes a gente basicamente dobrou o número de vagas, tá? Era 5 mil e pouquinho Foi para praticamente 11 mil Só que o que a gente fez aqui do jeito que está A gente tem 5.450 vagas para a galera estudar, mano E deu uma dividida, tá? Com a galera que estava matriculada aqui Aqui tinha quase 4 mil Agora acabou para 2.300 E aqui foi para 1.500 Então, tipo A galera se dividiu entre as duas Mas é normal, não tem problema Essa universidade já está me dando um pouquinho de prejuízo A outra, como o número de alunos caiu drasticamente O lucro dela caiu também Mas ainda continua me dando lucro, tá? Lembrando que eu também coloquei a política Para aceitar acadêmicos visitantes Anunos de intercâmbio E também já criei aqui 10 equipes e acadêmicos Para melhorar a chance de trabalho acadêmico Além de ter dado a bolsa também Para a gente conseguir upar essa universidade mais rápido Mas ela ficou bem legal, cara Gostei bastante Ficou bem compacta E ainda tem bastante espaço para trabalhar aqui E a gente vai trabalhando com o tempo E aqui na frente, tá? A gente tem aqui esses, né? Essas plataforminhas que basicamente são estações, tá? De ônibus Terminais de ônibus Onde eles param aqui Na vinda eles param aqui Na ida eles param aqui, tá? E eles vão usar essa rotatória de retorno e tudo mais Então a gente já tem também aqui o transporte preparando Literalmente na porta aqui Da nossa universidade, tá? O que é muito bom E galera, com isso eu vou encerrar esse episódio por aqui Então a gente está aqui agora com 102.200 habitantes, tá? Vale a pena dizer que a gente precisa de aumentar a nossa população ainda um pouquinho mais rápido A gente ainda tem bastante espaço aqui nesse bairro para fazer coisa A gente com a universidade aqui agora melhora bastante a situação deles aqui Principalmente valorização de terrenos dessas coisas Porque dá valorizada muito grande a universidade Principalmente quando está perto sim Só não pode ser tão perto de cada muriada, né? Mas enfim, no geral é isso Vou encerrar isso por aqui Então se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal, jogar para os seus amigos Bem que se ajuda demais E é nóis Valeu, até a próxima, tamo junto E eu não vou esquecer de colocar as vagas de estacionamento aqui Na verdade eu vou fazer isso agora Já para o próximo estar aqui bonitinho, tá? Fui